Eu estava esperando ele descer, você não desceu, né? O que você quer? Você me traiu, achando que eu estava arrasando O que foi? O que aconteceu com você? Não, menino, olha, eu estou afim de uma menina simplesinha, sabe? Gente, aí... Essa menina eu estou afim... É bem da roça mesmo, bem simplesinha, sabe? Ela não conhece nada de São Paulo Aí eu comprei uma moto, né? Aí eu não vou chamar uma menina para ir comigo Chamei o irmão dela, que eu vou levar ele lá na roça Por quê? Vê bem como é que a menina... Você não levou a menina e... Ao invés de... Foi levar o irmão dela Por quê? Porque o irmão é forte, né? Ele faz academia aqui, ele limpa lá e trabalha lá Imagina ela segurando atrás de mim Eu acelero, né? Ela bate, dá um traumatismo, escaneando na menina Não tem jeito Aí eu levei o rapaz Chegamos lá na roça, rá Nossa, mas o povo todo... Tipo assim, muito simples Nem televisão eles conhecem Eu perguntei se você conhece o rá E ela falou... A velhinha tá dizendo Não conheço não Nem TV tem, olha que ódio Aí menina... Cheguei lá conversando com ele tudo Ficaram todo mundo impressionado comigo, né? Que a família é bem... Eu falei assim... Gente, vou levar uma foto pra você lá de São Paulo Aí eu falei... Vem cá, todo mundo, né? Veio a senhorinha, né? Veio a vovozinha, né? Tinha uma cerca assim de arame, rá Sim Aqui? Rá Aí, gente... Aí eu falei assim... Fica todo mundo aqui, é o cinto Aí o pessoal na roça... Vocês já viram como é que eles tiram a foto? Não Eles ficam assim, ó... Que ótimo Aí, menino... Eu falei... Fica todo mundo aí que eu vou tirar uma foto com vocês, tá? De um tom, uns 10, assim, né? Tudo na roça... Peraí... Aí eu peguei a minha câmera que eu comprei na 25... Peraí, gente... Calma aí... Peraí... Aí eu coloquei esse no bambu aqui... Fica olhando pra cá, todo mundo... Aí eu coloquei aqui, rá Aí eu falei, ó... Atenção pra contagem regressiva, hein, menina? Ó... 5, 4, 3, 2, 1... Sai correndo... Rá A veinha arrebentou a cerca de arame com o peito, saiu rolando... Catando com esse cupim... Pá, pu, pá, pá... Cheio de... Menina, por que você correu? Eu falei assim... Nossa, moça, você que conhece o trem... Saiu correndo, imagina... Ah, que ótimo! Entendi Ah, sim... Ah, que ótimo!